O que é o espaço urbano? Ao longo dos últimos anos, a Olhão tem assistido a uma forte requalificação de todo o espaço urbano. Ao acompanhar esta requalificação urbana, temos também uma importante requalificação da nossa iluminação pública. Tendo na decisão, a utilização de mecanismos de telegestão, permitam assim ter uma melhor eficiência e uma maior eficácia na gestão desta iluminação pública, acompanhando estes importantes instrumentos de valores e de responsabilidade ambiental. Dois exemplos que temos tido nesta cidade. A requalificação da Avenida 16 de Junho, bem como do Jardim dos Pescadores. Um espaço único na cidade e emblemático que acolhe um dos maiores certames a nível nacional, o Festival do Marisco. Esta telegestão permite-nos assim, nos momentos-chaves do Festival do Marisco, ou quando temos outros momentos de celebração do dia da cidade, ou algum tipo de concerto, gerir se a iluminação deve ser melhorada, diminuída ou até apagada. A garantia de segurança, proteção e eficiência energética, que além de toda a responsabilidade ambiental, permite-nos também ter uma poupança em termos de energia, garantindo assim que conseguimos ter verba para alocar a outros investimentos um pouco por toda a cidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto